Hoje eu mando algumas fotos, já tá tudo pronto A raba tá de um jeito, meu irmão, eu nem te conto Tá tudo no esquema, hoje eu vou dar problema A Mari falou assim, que vai me pegar e vai fazer bem gostosinho Que quer topo na raba e me fazer de cavalinho Fazer pose no espelho da noite inteira sem dormir Hoje o bicho vai pegar Tu só gosta assim, de um louco e cabuloso De um amor sapato, suado e bem gostoso Você dando por cima, com o dedo na boca A raba é o dominador dessa porra toda Ela só gosta assim, de um louco e cabuloso De um amor sapato, suado e bem gostoso Ela senta por cima, com o dedo na boca A raba é o dominador dessa porra toda Sucesso em qualquer lugar Hoje eu mando algumas fotos, já tá tudo pronto A raba tá de um jeito, meu irmão, eu nem te conto Tá tudo no esquema, hoje eu vou dar problema A Mari falou assim, que vai me pegar e vai fazer bem gostosinho Que quer topo na raba e me fazer de cavalinho Fazer pose no espelho da noite inteira sem dormir Hoje o bicho vai me pegar Tu só gosta assim, de um louco e cabuloso De um amor sapato, suado e bem gostoso Você dando por cima, com o dedo na boca A raba é o dominador dessa porra toda A raba é o dominador dessa porra toda A raba é o dominador dessa porra toda O verdadeiro dogue apaixonado Vete quebradera em Mari Fernandes